Olá, estudantes, tudo bem com vocês? É um pouco difícil essa matéria, mas a gente está caminhando, vai? E olha só, não esqueçam de me procurar no chat, no horário combinado, e também mandar suas dúvidas aí na aba ajuda, para que a gente possa esclarecer qualquer ponto que está em obscuridade. A gente vai falar hoje de um assunto ligado à unidade de autoestudo número 7, que fala do modernismo do século XX e da produção musical, sonora, até os dias de hoje. Evidentemente, não dá para falar em detalhes sobre as inúmeras, milhares de escolas e processos, compositores e grupos de composição que surgiram nessa época, mas a gente vai tentar dar um panorama, até porque o que é produzido do final do século XIX e até os dias de hoje, em termos de música especulativa, não de música comercial, é extremamente conhecido. Então, eu imagino que muitos de vocês não sejam músicos, são ligados a outras práticas artísticas, e alguns de vocês sejam músicos ou estudantes de música, e mesmo os que são músicos, provavelmente têm pequeno conhecimento do que aconteceu em termos da arte musical do final do século XIX e em diante. Ainda que seja riquíssimo e seja um completo absurdo, comumente a gente escuta por aí, eu como compositor escuto por aí, mas não existem mais compositores desse negócio de música clássica. E, nossa, nunca existiu tantos. O século XX é riquíssimo o número de compositores e obras de estilos muito distintos, interconectados e, infelizmente, muito pouco conhecidos. Até é engraçado observar que toda essa obra desses compostores do século XX, quase tudo é gravado, é tocado, tem concertos, dá público, sobretudo em alguns outros centros que não o Brasil, mas tem um grande público, mas não chega à grande massa. Então, é algo conhecido de um tipo de população específica, mas que não alcança a grande massa, nem de maneira curiosa. Porque eu observo, assim, que a performance, as instalações e outras práticas da arte contemporânea chegam à grande massa, pelo menos de forma curiosa. Sempre se comenta aí nos jornais e nas televisões sobre determinada bienal de arte contemporânea, aí alguém para para olhar o jornal e vê lá algum tipo de performance e a pessoa fala, nossa, que coisa estranha, não importa. O que importa é que, pelo menos no sentido de curiosidade, as pessoas sabem que existe arte contemporânea. Mas música contemporânea nem existe. Talvez você perguntar para alguém que venha pensar que música contemporânea é o hip-hop, é o rock, sei lá, algum gênero popular que ele escute. Eu nem gosto muito das terminologias popular e erudito, mas só quis usar aqui para explicar que não, existe uma música ainda considerada especulativa, estudada, artística, e que é extremamente produzida, extremamente difundida, tem um grupo enorme de pessoas fazendo, assim como no século XX também teve, e é pouco conhecida. Então vamos tentar falar de maneira geral sobre o que produziu-se nessa época e para a gente poder, sei lá, criar uma curiosidade em todos vocês, para que, quem sabe, vocês possam se desdobrar ou ter atenção específica a alguns desses gêneros futuramente. Muito bem, o que é importante dizer é que lá no final do século XIX houve uma ruptura forte, decisiva, em relação aos dois pilares do que eu chamei de o período da prática comum. Eu não, né? Do que é conhecido academicamente por período da prática comum. Esses dois pilares, como eu já falei anteriormente, são o sistema tonal, ou seja, a organização das alturas, do dó, do mi, do ré, do fá, e o próprio desenvolvimento da forma. As duas coisas que seriam, assim, as duas coisas mais interessantes para a composição tradicional, para a música clássica. E lá no final do século XIX, talvez por causa do superuso de tudo isso, talvez por causa de uma overdose de tudo isso, houve uma ruptura forte, assim. E aí, a partir desse momento, surgiram dezenas de possibilidades e caminhos a se tomar. A gente pode tentar fazer uma aproximação até. Talvez vocês conheçam as artes visuais melhor do que as artes musicais, e vocês devem ter estudado que lá no Renascimento, assim como lá no Renascimento surgiu o sistema tonal, incipientemente falando, foi no Renascimento que surgiu uma grande estrutura teórica e técnica das artes visuais, que é a chamada de perspectiva linear, que possibilitou todo o desenvolvimento da técnica de pintura, tanto em afrescos quanto em tela, e deu origem a todos os gêneros e grandes nomes da pintura nos séculos seguintes. O sistema tonal exerce esse mesmo papel. Ele foi produzido ali, foi surgido ali incipientemente no Renascimento, e vai desdobrar-se nos grandes períodos da história da música, e nos próximos 300, 400 anos de história. Assim como houve uma ruptura em relação à perspectiva linear no final do século XIX, começo do século XX, também há uma ruptura com o sistema tonal no final do século XIX e começo do século XX por parte dos músicos. A gente, por exemplo, tem claramente, talvez o exemplo mais evidente na pintura seja Picasso, com o seu cubismo inicialmente analítico, onde ele falava assim, não, eu não quero pintar a partir da perspectiva única, eu quero pintar a partir de uma sobreposição de perspectivas, eu quero colocar junto vários modos de olhar determinado objeto. E aí por isso que parece às vezes que o nariz daquela mulher está de um jeito, o olho está do outro, porque ele pintava determinado objeto olhando de vários pontos de vista, ou seja, fazendo um completo exercício de destruição da perspectiva linear. Então o cubismo analítico de Picasso é um processo que vai gerar vários dobramentos, e a pintura vai ali no século XX ter uma série de outros processos que vão abandonar radicalmente a perspectiva linear. Então a música é da mesma forma. Há uma série de modos de fazer que vão propor novas organizações ou novas desorganizações dos materiais musicais. Outra coisa importante de observar, além dessa questão da ruptura, é que ao longo do século XX, pelo aumento significativo, exponencial talvez, da difusão de informação, e também pelo aumento do mundo, porque até o século XX, até o século XIX, o mundo era apenas a Europa. Tristemente falando, o centro do mundo era a Europa, o centro do mundo ainda é, mas o centro do mundo era a Europa, basicamente só existia a Europa, o resto do mundo eram colônias que deviam ser exploradas, e a gente conhece bem a história da exploração que a Europa promoveu no mundo. A partir do século XX, o resto do mundo começa a falar também. Então há compositores brasileiros, há compositores norte-americanos, há compositores chineses, há compositores japoneses, africanos, caribenhos. Não estou falando de música comercial ou de música folclórica, estou falando dessa música especulativa. Então, também por isso, se acelera muito os processos de educação, recebe influência de todo tipo de tradição e cultura. Então, o que acontece no século XX é que é impossível você dizer que o século XX, o nome do período é esse, ou a prática que existia nesse período. Não tem nenhuma prática que existiu ao longo do século XX que seja duradoura. O que existe é uma sobreposição de práticas. Então, se a gente olha para o passado, a gente olha para o barroco, a gente olha para o medieval, e a gente identifica que a mudança de estilos eram colocadas de maneira justaposta, ou seja, a gente coloca, acabou a música medieval, aí começa a música nascentista. Aí acabou a música nascentista. Ainda que a gente fale que isso é um arredondamento, porque, de fato, as coisas também são sobrepostas, mas de maneira que é tanto tempo que dura uma prática comum que você consegue estabelecer esses períodos. O século XX é impossível. Então, em vez de justapor estilos, estilos, o século XX sobrepõe estilos. Então, você vai ter um estilo começando e o outro ao mesmo tempo, e determinado compositor se interessa por aquela maneira de compor, daí ele fica compondo daquele jeito, mas uma semana depois ele muda de ideia e começa a compor de acordo com outro estilo. Então, determinado compositor, ao longo da vida, migrou de uma escola para outra, de um modo para outro de composição. Fora tem tantos compostores que não se aliam a nenhum estilo específico, concatenam várias ideias ao mesmo tempo, muito dificilmente enquadrava esses determinados artistas. Então, o século XX traz essa complexidade, muito mais difícil da música do século XX, porque você não consegue dizer assim, a música do século XX é isso aqui, não dá para fazer isso. Então, qual é o nosso método que a gente vai usar aqui? Eu vou falar alguns desses importantes gêneros. Se eu vou citar aqui cerca de 10, saibam que eu poderia citar 30 ou 40, e ainda assim seria menos que a metade dos que talvez fossem relevantes. Há muitas tradições, há muitos modos de compor produzidos no século XX, e escolhi alguns aqui para falar, para gerar uma curiosidade, uma fala muito... Todos eles vêm acompanhados de exemplos para fruição no livro, mas é recomendável que se procure coisas também pelos nomes dos compositores citados, outras obras e tudo mais, porque é muito rico. Não vai ser cobrado de vocês, ao final, distinguir entre períodos do século XX, porque isso seria muito difícil nesse começo. Mas vai ser cobrado de você distinguir que a obra é do século XX ou ela é do romantismo, ou ela é... Então, é importante ouvir bastante para reconhecer, talvez, alguns pontos comuns do século XX. e, claro, o mais importante é a ruptura com a tradição, com o sistema tonal e com a forma. Então, o primeiro que eu cito aqui é o modernismo francês, que a gente vai colocar aí entre 1890 e 1930. Os dois principais compositores que você pode ouvir dessa escola são Claude Debussy e Maurice Ravel. Eu não vou falar muito especificamente, cada um deles tem explicação no livro. Qualquer dúvida, vocês não se esqueçam de me perguntar. Outro que eu coloquei, eu chamo... Isso é uma coisa da minha pesquisa, da minha tese de doutorado, mas que eu acho bastante interessante usar essa terminologia, que eu chamo de cubismo analítico e cubismo sintético, que é uma aproximação a essas práticas das artes visuais e que a gente pode delimitar entre 1910 e 1940, dentro da tradição da música. E eu coloco aí como exemplos o Stravinsky, o Igor Stravinsky, o russo, e o Charles Ives, o norte-americano, como expoentes desse processo. Também coloco a música do Decafônica, essa muito conhecida, muito dita como um grande estilo do século XX, de fato um estilo muito influente, tanto que foi focado também em Viena e passou a ser chamado, depois da influência que teve, de segunda escola de Viena, fazendo referência à primeira, que é aquela de Beethoven, Mozart, Heide, essa segunda, Schoenberg, Arnold Schoenberg, Antônio von Weber e Alban Berg, os três compositores mais relevantes dentro da música do Decafônica, de 1925 a 1950. O serialismo integral, que é uma espécie de decorrência do Decafonismo, mas também em agenciamento a certas ideias de um outro compositor chamado Olivier Messiaen, Olivier Messiaen, que não era do Decafônico propriamente dito e que tem como os principais compositores da Lapícola, Pierre Boulez, Louis de Nono, compuseram dentro dessa linhagem do serialismo integral. Temos ainda a música eletroacústica, que é surgida ali em 1950, 1951 e vai tendo os dobramentos até os dias de hoje. Evidentemente que era muito simples no começo por causa dos equipamentos eletrônicos serem muito incipientes. geralmente enormes, as primeiras obras de Stockhausen precisam de máquinas gigantescas para fazer processos que hoje em dia você só precisa de um notebook pequeno, nem precisa ser um grande aparelho. E a música eletroacústica vai tendo os dobramentos até os dias de hoje porque cada dia surge uma técnica, um aparelho tecnológico novo dando mais influência, dando mais possibilidades de elaboração no computador. e além disso também coloquei no nosso livro a música espectral que eu coloquei de 1970 até também os dias de hoje há uma série de compositores do espectralismo que ainda vivem, ainda atuam, aliás, a grande maioria dos importantes, aí eu citei Tristão Murraio e Guirardo Griseu, por exemplo, Murraio ainda é um compositor ativo, vivo e entre vários outros do espectralismo que são contemporâneos, compõem e atuam ainda nos dias de hoje. Isso são alguns exemplos de alguns desses gêneros que surgiram ao longo do século XX. Por exemplo, eu não falei de minimalismo, não falei de música aleatória, não falei de livre improvisação, existem várias escolas em agenciamento, algumas a essas ou completamente distintas a essas e que foram, surgiram no século XX ou que surgiram agora já no comecinho do século XXI que já temos aí 18 anos do século XXI e tem uma série de compositores, é recomendável que cada um dê uma pesquisada, dê uma escutada nesse material que é muito rico. Eu também gostaria de citar, antes de encerrar, compositores que eu considero notórios do século XX e que muito dificilmente você vai conseguir enquadrar num desses estilos ou em qualquer outro estilo desses que você possa encontrar em livros de história da música ou de prática de composição do século XX, como por exemplo, Luciano Berio, Bela Bartok, Heitor Villalobos, Edgar Varese, George Crump, John Cage, Steve Reich, Lamont e Jung, Colin and Carroll, Bruno Maderna, Alexandre Scriabin, Léo Brower, só uma lista aqui de nomes que estão todos colocados aí no e-book de vocês, que é uma sugestão de conhecer, compostores que geralmente mesclam esses materiais, colocam em agenciamento, sem muito pudor, sem muito assim, ah, eu sou de tal escola, daquela escola, fazem o seu trabalho conforme suas inspirações, conforme o seu desejo e alcançam resultados completamente inéditos. Então lembre de atentamente estudar, escutar os materiais e mandar suas dúvidas quando necessário. Muito obrigado, bons estudos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto